A Polícia Civil de São Paulo prendeu na tarde da última sexta-feira na cidade de Rio Grande da Serra, no litoral paulista, o homem acusado de assassinar brutalmente a companheira, Pamela Bessa, que estava grávida há cerca de três meses no sertão da Paraíba. Na manhã desta segunda-feira, o delegado seccional da Polícia Civil de Cajazeiras, Glauber Fontes, contou detalhes do trabalho de investigação entre as polícias da Paraíba e São Paulo. Ao longo desses três meses, nós recebemos diversas denúncias acerca do paradeiro do Hélio José. Todas as denúncias foram checadas. Algumas tinham algum tipo de procedência, tinha alguma verossimilhança com a realidade, outras não. Mas, enfim, na última sexta-feira, nós recebemos uma denúncia de que o Hélio José estaria trabalhando na reforma de uma escola no município de Rio Grande da Serra, São Paulo. A partir daí, nós entramos em contato com a Prefeitura local, com o Governo do Estado de São Paulo, para tentar descobrir quais escolas naquela região estariam passando por uma reforma. Feito esse levantamento, nós entramos em contato com a Polícia Civil de São Paulo, com a sétima delegacia seccional, com a equipe da doutora Maria Cecília, e, a partir daí, montamos toda uma estratégia para fazer uma análise em todas essas escolas que estavam passando por reforma. Havia três, quatro escolas. Na terceira escola, a equipe conseguiu identificar a presença do Hélio trabalhando. A partir daí, as equipes se posicionaram e esperaram o melhor momento para fazer a abordagem. Ao final do expediente, no momento em que o indivíduo saía da escola, já se preparava para deixar o local, as equipes de São Paulo chegaram, realizaram a abordagem e fizeram a prisão. Essa prisão, eu digo que ela tem um efeito pedagógico muito forte, porque ela transmite a seguinte mensagem. Não adianta praticar um crime no interior da Paraíba, fugir para São Paulo e achar que vai ficar impune, porque a Polícia Civil da Paraíba tem os meios necessários para localizar e prender esse indivíduo. Pâmela era natural do município de Poço de José de Moura, na região de Cajazeiras, e no dia em que foi assassinada, o acusado chegou a ser intimado e foi até a Delegacia de Polícia Civil, mas ele alegou que a morte da esposa teria acontecido em decorrência de problemas de saúde. Após o resultado da perícia, que constatou hematomas na jovem, ele passou a ser o principal suspeito do crime. Na mesma semana do fato, já viajou para São Paulo. Inclusive, nós iremos apurar a responsabilidade de quem forneceu esse apoio para a fuga. Existe um crime específico no Código Penal, que é o favorecimento pessoal, e algumas pessoas auxiliaram nesse processo de fuga. E isso está sendo devidamente investigado. Por hora, não conseguimos constatar ainda nenhum tipo de falsificação. Até porque, no momento da prisão, ele automaticamente já se identificou com o Elio, ele já disse que tinha conhecimento, que tinha mandado prisão contra ele. Então, não houve nenhuma dificuldade nesse sentido. De acordo com o delegado do Grupo Tático Especial, Danilo Charbel, o acusado estava trabalhando na obra de uma escola em São Paulo. E após a prisão, ele será transferido para cumprir pena na Paraíba. Nós concluímos inquéritos e indiciamos o concurso material de crime de homicídio, por feminicídio e aborto, provocado por terceiro. Encaminhamos, o Ministério Público acatou todo o nosso relatório investigativo e já realizou a denúncia dele, ou seja, ele é réu, ele é réu e responde a esses crimes perante a primeira vara do Tribunal do Júri de São João do Rio do Peixe. Foi denunciado e agora vai correr o processo judicial, né? Onde ele tem direito a ampla defesa. O que é melhor disso tudo é que nós realizamos todo o procedimento criminal investigativo culminando com a prisão. do Júri de São João do Rio do Peixe.